Hoje vamos conhecer mais do Loft Cosmopolita, projeto do arquiteto Marcelo Lopes para Casa Cor Paraná. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Obrigado. E aqui nós temos um conceito moderno. Qual é o perfil de pessoa que viveria aqui nesse Loft, já para contextualizar para quem tem casa? Então, aqui foi pensado uma pessoa que tem experiência de vida, viajada, cosmopolita mesmo. E o Marcelo sempre nos surpreende nos projetos, os projetos com tons mais sóbrios, se arrisca nessa mescla e aqui hoje a gente tem uma combinação que foge do preto que a gente viu na última edição. Isso mesmo. Foi meio de propósito eu saí do preto. Esse ano eu não quis nada preto mesmo, assim, sabe? Mostrar uma outra pegada. E daí a gente veio com esses elementos mais claros, com tons terrosos, a madeira muito presente. E aqui a gente tem várias referências, já começando por essa parte do próprio amadeirado. Nesse painel é uma madeira que ela traz as ripas. Explica um pouquinho mais para a gente, Marcelo. Isso. A gente quis trabalhar o painel, sair dessa questão que a gente sempre faz muito paginado, né? A gente tentou trabalhar dessa vez um lambri, dando uma nova roupagem para esse MDF. A gente estava conversando também sobre o perfil de quem vai viver aqui. Pensando em uma pessoa viajada, mais sofisticada, a escolha aqui de algumas peças tem que contar isso na decoração também, nesse projeto arquitetônico. Com certeza. Então aqui a escolha desse sofá italiano, com um design bem arrojado, bem moderno, a poltrona também, mesclando com essa questão do quadro de antiquário, essas peças mais antigas, para trazer essa mescla, essa mistura de estilos, que é o que uma pessoa viajada traz na vida. Inclusive o formato aqui do sofá é um formato diferente. O couro é uma boa combinação de material para a gente trazer em um projeto mais elegante também? Com certeza. Eu gosto bastante do couro. Eu acho que ele traz sofisticação, ele é elegante e de fácil manutenção. Eu gosto bastante do couro mesmo. E ficou uma peça aqui bem sofisticada. A gente imaginando o que colocar aqui, não teria a experiência de um arquiteto como você para trazer essa criatividade para esse ambiente e ao mesmo tempo é um espaço criativo que traz história até mesmo nas paredes aqui atrás. Tem uma artista que ela também foi importante, fundamental aqui nesse projeto. Importantíssima. A Marilene Ropelato, ela fez essa instalação aqui exclusivamente para o nosso espaço. Também nos emprestou os piões aqui, né, de cerâmica. E que deu toda a vida, né, para o ambiente, né? Que são aquelas peças que às vezes na decoração a pessoa não se atenta muito. E como deixa o espaço mais estiloso, conta mais dessa personalidade também. No caso dessa poltrona aqui, é uma poltrona que tem um formato completamente diferente do convencional. Escolher esses itens fazem toda a diferença? Com certeza. Traz a personalidade, né, do profissional, né, para o ambiente. Aqui eu mostro um pouco da minha essência, do que eu gosto, né? Então, com certeza, essa escolha pontual de cada peça aí faz toda a diferença. E nesse projeto bem sofisticado, temos o amadeirado, trouxe essa aquecida, um piso aqui mais frio, combinações de tapetes, também uma sacada interessante para fugir do convencional. Com certeza. Casacura é a Fashion Week, né, da decoração. Então, aqui a gente aposta muito, faz algo, tenta trazer algo inusitado, porque aqui é o lugar, né, de fazer algo diferente. Então, aqui a gente trabalhou com essa composição de tapetes, até pelo formato, né, do ambiente, não comportava um tapete único. Então, por isso que a gente apostou nessa composição, nessa sobreposição de tapetes. Marcelo, quando nós chegamos nesse espaço, tem um ponto que se destaca muito, que é essa parte das bebidas aqui, compondo esse painel maravilhoso. Isso aqui, a gente buscou trabalhar esse móvel de apoio à TV, um pouco diferenciado, né? Trazendo ele no mesmo alinhamento, formando um bar aí, para trazer sofisticação, né, ambientação, vida para esse painel. Ele é retroiluminado, tem uma pedra translúcida embaixo, para trazer esse desenho diferenciado, essa iluminação, né, compondo com a ambientação do projeto. E antes, você comentou sobre algumas peças de arte. Esse daqui é um quadro que ele tem história também. Esse é um quadro, foi o momento de garimpo nosso, que é de um antiquário, ele é de 1908. Então, ele compôs bem com o ambiente, assim, deu identidade, né, personalidade. É um quadro muito bacana. Agora, essa iluminação aqui, ela também foge do convencional. Sai lá de cima, veio parar aqui. Temos peças, assim, que agregam ainda mais valor? Sim, cada peça aqui é para agregar valor, né? Cada peça aqui foi pensada para isso mesmo. Então, essa luminária foi de propósito mesmo, que a gente propôs ela aqui. Justamente para a pessoa chegar, impactar, olhar de onde está vindo. Justamente, foi esse o intuito. Ficou lindo demais. E vimos aqui alguns cantinhos garimpados. Essa cômoda, por exemplo, é uma cômoda que ela também foi garimpada? Tem uma certa história? Sim, essa cômoda, eu estava visitando uma cliente minha. E daí eu vi a cômoda, me apaixonei, falei assim, é isso aqui que eu preciso lá para a Casa Cor. E pedi emprestado para ela. Ela foi muito gentil e emprestou. A cômoda e os outros quadros antigos aí que ela tinha em casa. Agora, essa cozinha, Marcela, a gente quer que você conte mais para a gente. É uma cozinha mais clean, com esse toque amadeirado. Ela tem força e, ao mesmo tempo, bem moderna para compor esse loft. Com certeza. Vocês que já me acompanham há três anos aqui de lofts, né? São três anos consecutivos fazendo lofts. E sempre a cozinha é um item muito importante no projeto, né? E como ela faz muito parte da área social, a gente sempre busca deixar ela não tão com cara de cozinha, né? Então, por isso, as linhas mais retas, a limpeza nos detalhes, que ela participa mesmo dessa área comum aí do ambiente, né? Não só uma área de serviço. E quando a gente observa aqui da parte onde nós estávamos antes, não tem aquela cara de cozinha que você comentou? Como trazer isso no desenho desse imobiliário? Sem puxadores, aqui no caso, iluminação, como você trabalhou o projeto aqui? Isso, sem puxadores, deixando ela com um desenho mais reto, mais limpo, né? Com certeza, a iluminação vem para colaborar, contribuir bastante com a valorização desse imóvel, né? Então, ela tem que ser mais limpa para participar desse ambiente que é tão social, né? Para receber as visitas. A gente vê o amadeirado na lateral, na parte de cima, e na frente aqui, o que nós temos, Marcelo? É uma laca. Isso é uma laca que foi feita especialmente para esse ambiente. E ajudou a quebrar um pouco isso, né? Para não ficar tudo só aquele efeito amadeirado. Agora, aqui, a pedra com a guarnição, aqui é aquele ambiente mais funcional, mas mesmo assim, não pode ter aquela cara de cozinha também. Com certeza, tem que compor com o ambiente, né? E como ela faz muito parte, é tudo muito integrado, aqui a gente teve que se preocupar com as tonalidades, a escolha da pedra. Esse é um quartizito Taj Mahal, é o nome dele, que compôs super bem com as cores do ambiente. Marcelo, agora a geladeira dessa cozinha, como que a gente faz também para ela, né? Não ficar roubando a cena por aqui. Então, aqui nós temos uma geladeira de embutir. Ela fica dentro do armário. Atrás dessa porta aqui, no caso. Isso. A gente vai mostrar para vocês. Isso torna o espaço também mais elegante, mais sofisticado? Pensar em todas essas escolhas no momento de projetar? Com certeza. Inclusive, aqui nós temos uma colifor, de embutir também, que você não vê. Ela está aqui, mas ela não aparece no design do desenho, né? E também o refrigerador ali embutido, justamente para deixar mais limpo esse imóvel. E nós estamos apenas começando a conhecer mais desse loft maravilhoso. Tem muito mais para mostrar para quem tem em casa também, Marcelo. Tem muito mais. Mas a gente só conta depois do intervalo. Não sai daí que nós voltamos já.